E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e estamos começando o ano de 2004, a ele hein? E nada melhor para começar o ano do que relembrar o ano passado. O que é isso, faz velho? Lelembrar o ano passado, vamos falar sobre as coleções e os rituais que vieram neles, né? No ano passado, porque esse ano vamos ter muito ritual e ritual bom, suporte para a Megalit, suporte para a Magiquei. E se você confia nisso e acredita nisso, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta alguma coisa aí. Se inscreve no canal, meu querido, se você não for inscrito, né? Vamos lá, o ano começou aqui, né? Com os nossos defensores incríveis, lançados dia 19 de janeiro. Maravilhoso, né? Nossos defensores incríveis, para quem não lembra, veio o Perry, veio o Hesgrace e veio o Maikanko. É incrível falar que o Maikanko, né? O Maikanko, Mikanko, quando ele chegou, ele era o melhor deck dessa box aqui, já que o Perry só foi realmente ficar bom na primeira leva de suporte. E o Hesgrace só foi ficar bom na segunda leva de suporte e depois que veio a Angiri de Abelistar. Então, começou aqui bem hypado até hoje, a nossa querida Oh Rime. Ela é bem cara, né? Ela apareceu em alguns torneios, né? De vez em quando, topando uma coisa ali, outra cá. Um é um hug, né? É um hug bem caro, né? Diga-se de passagem. Aí subindo aqui, depois nós temos a Foto Hypernova, lançada dia 9 de fevereiro. Pra quem não lembra, na Foto Hypernova, nós consolidamos o Dogmático como um deck de ritual. Ele já tinha recebido outros dois rituais em coleções passadas, mas aqui chegou aquele que veio pra zoar. Isso mesmo, o nosso Dogmático Arba Zoa, né? E não veio somente isso, né? Veio outro suporte que estão... Cadê? Só foram duas mágicas. Foram uma mágica muito forte. Essa aqui, a Dogmatrix, que ela é muito bacana. Ela adiciona duas cartas quando tiver segundo. O deck do Dogmático em si, agora tem uma vertente de ritual consolidado com um ótimo boss, né? E, diga-se de passagem, nós também temos o Geschick. Esse Geschick aqui, ele é bem interessante, né? Ele tem efeito de negate de monstro, que não é 8 por turno e embaralha o monstro no deck. O que é bem interessante, né? Porque destruir, às vezes, é bom pro cara. Agora, negar o efeito e voltar pro deck é bem interessante. Claro, né? Que ele também lançou... Deixa eu ver. Teve aqui, ó, o Geschick, o Severo, né? E teve também esse suporte, o Shouju. O Shouju de ritual. Interessantíssimo, né? Muito interessante. Deixa eu ver o que mais que veio. Aqui o nosso Dynamondo. Não posso esquecer de citar o Dynamondo. Um dos melhores links lançados em 2023. Na opinião do Littual Master. E depois nós temos aqui o Estrutural, o Paco de Torneios. Lá bem na memória não veio nada de ritual. Aqui coisa muito... Caraca, não veio nada de invasão do caos, nada, nada. Aí, acessar Cyber Tempestade. Em maio. Dia 4 de maio, né? Nosso acessar Tempestade. Que veio a Saibia. A Sábia. 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 Saiberso. Isso mesmo, né? O nosso ritual level 1 Tanner. É o segundo ritual Tanner na história do jogo. O primeiro é o nosso MindKey. E talvez isso não seja um bom sinal. Mas, né? Nós também tivemos o Saktama. Que, querendo ou não, é um suporte para muitos decks bacana, né? Aqui nós também tivemos a leva de suporte para o Purly. Fez ele virar meta, como eu falei. E também teve a Verdinha. Considerado a melhor Mikanko, né? Tirando, obviamente, ao Rhyme, né? Também tem o deck de Neleria. Mas isso não faz parte. Também tivemos o Super Heavy Samurai aqui, né? É uma coleção bem bacana. E aí trouxe um ritualzinho que... Dos rituais lançados, honestamente. Ela foi a menos impactante. Tanto no jogo como em geral. Tanto para os decks de rituais, né? Ela faz essa fusão aqui. É interessante, né? Ela é um... Como eu falei, ela é um ritual Tanner. Mas o efeito dela é fazer fusão. Então, ela é bem interessante, né? Na proposta dela. Só não agregou muito, né? E aí, depois disso, nós vemos aqui. Ó, Nexo Duelistas. Pedida da Lata. A Lata é reprint. Nós tivemos aqui... Cadê? Cadê? Nexo Duelistas. Nós temos a Era do Soberano. Beleza. A Era do Soberano. Mas, calma aí. Não teve outra? Calma aí. Calma aí. Sobreviver... Acessar a Tempestade. Isso aqui. Sobreviventes Selvagens. Ótimo. Como é que a gente pode esquecer da Sobreviventes Selvagens, né? Sobreviventes Selvagens, né? Ela foi lançada em junho. Dia 1º de junho. Interessante. Saiu bem rápido. Um depois do outro. E nós tivemos quem? Aquela delícia, Mademoiselle, Macheri. Nós temos o Novelis. Né? Um deck delicioso pra quem gosta de dar uma comida, né? Eu vou falar pra vocês que, basicamente, esse foi meu deck favorito de 2023. Realmente um deck de ritual. Cheio de rituais pra quem gosta, né? Tem uma mecânica maravilhosa, né? Uma lore por trás de ser um restaurante. Muito bom pra você dar aquela comida gostosa no seu amiguinho. Eu gosto muito de dar uma comida, né? Aí depois nós tivemos aqui o Nexus Duelista. Que já saiu em julho, né? Dia 27. Já foi no finalzinho do mês, né? E aqui nós tivemos a última leva do suporte de Mikanko. Saiu uma trap também de Mikanko, cara. Também tivemos a última leva de suporte pra... Não tem mais uma trap? Tivemos a última leva do suporte de Nishwaste. De Prowing, não veio aqui. Ah, esse bicho aqui veio aqui. Infernovo, Visas. Deixa eu ver aqui, ó. De Noa, né? Interessante. O Chained também ganhou suportes aqui, né? Aqui, ó. Essa casa que fez a emergência que fez o deck virar bom, né? Ela foi um bom deck, né? Apesar que esse ritual aqui... Aqui é a trap de Mikanko, né? Esse ritual aqui, ele é muito ruim. Né? Parece que... Tanto ela, como a da... Cadê? Essa maguinha aqui. Elas são os piores do ano, hein? Piores do ano, né? Aí, aí, por último... Agora sim, nós temos a Era do Soberano, né? A Era do Soberano, que saiu agora em outubro, meu irmão. Pra Esmagadores Valentes, né? Não saiu o ritual. A Era do Soberano veio o suporte pra Shiner Bird, né? Pra quem não lembra, Shiner Bird é um deck ruim, de em segundo. E aí, recebeu suporte. Também recebeu um campo, né? Cadê o campo? O campo tá aqui em algum lugar. Saiu. Essa coleção foi muito boa, né? Cadê o campito do Shiner Bird? Campinho do Shiner Bird, muito bonito, muito legal, né? Olha, honestamente, essa coleção aqui foi muito boa, mas os rituais também... Decepcionantes. Eu acho que eles não são ruins em si, mas eles não são bons o suficiente, eles não são insano o suficiente. O Shiner Bird precisa de mais cartas, né? Eu acho, na minha opinião, eles são bons suportes pra um deck muito ruim. E eles não são bons o suficiente pra fazer aquele deck ruim se tornar algo jogável. Não é que nem, por exemplo, um Matemático Circular que fez o deck de Matemático ir pra cima, né? Então, vamos lá. Pra mim, o pior ritual, vamos lá, lançado no ano de 2023 foi essa aqui, a Arahime. Arahime foi a pior ritual lançada em 2023. Considerando que a melhor foi a Ohime. Eu gosto muito da Ohime. Eu acho que ela foi a melhor ritual lançada em 2023. Incrível, né? Como a melhor e a pior foram feitas do mesmo arquetipo. Mas, pra não deixar de lado, né? Eu também acho que os novelés são muito bons. Todos eles são muito bons. Eu aprendi a dar valor a todos eles, né? Principalmente esse daqui, o Balaminiminiminis. O Balaminiris. O que é isso? Eu não sei o nome dele. Muito bom. Interação. Busca carta. Ele também é muito bom. Tá pau a pau com a Ohime. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E, quem quiser ajudar, meu cupom na Maip, meu código do Pix. Até a próxima. E, quem quiser ajudar, meu cupom na Maip, 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 meu cupom na Maipu, 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 meu cupom na Maipu